E aí galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia São oito e quarenta e cinco da manhã Estão passando aqui no trechinho aqui de Viquier Da 116, passando por um lado de Viquier Deixar registrado aí pra galera Já fiz outros vídeos daqui Mera coincidência, eu tava escutando a mesma música Ó Só sei o que significa um tijolo Jamais na parede Contrabe O Tchul O Tchul O Tchul, o Tchul, né, o Tchul Tá em obra ali, tão consertando Esperar o balão ali Ficou abastecendo lá Chequei, Bahia Dia 20 e 2 de abril de 2015 Valeu galerinha, até depois